Fala aí galera, Papo Fuleiro! Mais um videozinho pra conta, agradecer a todos vocês as visualizações agradecer a vocês a sensação do canal antes de mais nada, dá um likezinho no vídeo, caso você não curte o conteúdo você pode estar dando um dislike e você que curte o conteúdo do Papo Fuleiro não está inscrito? se inscreva aí, ative o sininho e receba as novas notificações estou eu aqui, na terra da garoa cumprindo compromissos mas eu não podia deixar de contar o que eu estou fazendo aqui e fazer mais um brabo ou mito mas antes de eu começar esse vídeo, solta a vinheta mais um videozinho pra conta mais um videozinho pra conta mais um videozinho pra conta pois, bem, estamos aqui na terra da garoa viemos aqui para a gravação do programa X, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso viemos aqui, também fizemos a live com a rapaziada do Botafogo demais temos o compromisso com os gaviões da fiel no próximo sábado mas eu não podia deixar de fazer aqui o brabo ou mito quero mandar um abraço para a rapaziada da Blackstone a Blackstone, o novo parceiro do canal Papo Fuleiro estamos lá com um espaço de eventos Papo Fuleiro Blackstone lá na Praça da República, número 80 você pode ir lá assistir o jogo, tomar um chope, cortar o cabelo, fazer a barba e tudo isso aí com o maior conforto no centro da cidade cinco minutos da central em frente à estação do VLT do Saara então quer dizer, não tem desculpa para não poder ir lá na nossa sedezinha no centro da cidade eu vou estar lá sempre nos dias de semana talvez dois, três dias na semana você que vier de fora do Rio de Janeiro e quiser visitar lá o cantinho do Papo Fuleiro você está convidado, será muito bem-vindo você que quiser comemorar seu aniversário está sem local? Vamos lá, comemora lá com a gente a gente troca uma ideia, toma um chope gelado tem a televisãozinha, tem a mesinha de sinuca enfim, entretenimento, conforto e ainda serviço, né? marbearia, vamos ter um tatuador lá em datas especiais, em datas pontuais enfim, a sede do canal Papo Fuleiro no centro da cidade está de portas abertas para te receber mas sem mais delongas vamos ao brabo mito de hoje aqui estou em São Paulo então, eu não poderia deixar de fazer de um personagem daqui esse cara que eu vou falar hoje com certeza é um dos maiores nomes no mundo das torcidas organizadas um dos maiores nomes das torcidas palmeiras teve alguns episódios aí aonde falam que no modo mais chulo da palavra ele arregou porém foi o, vamos dizer assim não digo braço direito mas acho que o mais colado com o Cleo hoje representatividade tanto da torcida quanto da escola de samba eu estou falando do Paulo Cerdan é, compadre Paulo Cerdan um assim, se eu começar a falar eu vou ser tendencioso eu vou, de repente, estar aí vamos botar assim dando pitaco na sua opinião porque o canal não tem opinião formada sobre os personagens que aparecem no brabo mito quem tem que falar sobre o cara é você através do seu comentário você pode estar contando uma história aí do Cerdan mas é inegável de que ele é uma grande personalidade das torcidas organizadas como um todo no Brasil todo e no Palmeiras tem a sua importância lógico sua importância maior ainda também na mancha alvo e verde tem a sua importância na escola de samba então, meu amigo se você é ou foi amigo do Cerdan em torcida se você é ou foi alemão do Paulo Cerdan em torcida aproveita agora conta uma história aí bota aqui nos comentários e me diga ou melhor diga para todos a sua opinião não fique em cima do muro Paulo Cerdan mancha alvo e verde é brabo ou mito eu não sei você vai dar a sua opinião aqui nos comentários amanhã sábado dia 11 canal Papo Folheiro na quadra dos Gaviões da Fiel você aí corintiano você aí Gaviões da Fiel quem quiser dar um abraço do Papo Folheiro vou estar lá na quadra trocando uma ideia sobre acervo sobre a biblioteca me parece que o nome que vai vir falar com o Papo Folheiro é o do Julião é um dos fundadores dos Gaviões da Fiel não será live nós vamos fazer um material para estar postando posteriormente mas vai ser um super bate-papo um super sábado lá se você for corintiano se você morar ali nas redondezas da quadra dos Gaviões da Fiel e quiser lá dar um abraço no Papo Folheiro eu vou ficar muito feliz em te conhecer então vou já lá a partir mais ou menos do meio dia continuando o que eu vim fazer aqui em São Paulo nós fomos para a gravação do Achismos do Maurício Meireles quero agradecer toda a produção do Maurício Meireles recebeu a gente no canal como eu nem imaginei que fosse recebido um carinho um respeito com o canal e o programa foi muito bacana quero agradecer ao Guilherme que participou do programa de Curitiba e veio assessorando o canal dando todo o suporte para que o canal pudesse passar todos esses dias aqui quero agradecer e vou fazer uma coisa que eu não ia fazer eu vou encerrar o vídeo agora porém porém você vai ficar com uma palhinha apenas uma palhinha do que foi a entrevista no programa Achismos do Maurício Meireles do mais você aí que não comprou a rifa 20 reais premiação camisa oficial do seu clube mais uma recada do canal Papo Fulheiro 21 975 517492 você aí você aí que ainda não cooperou com o ticket da criançada como é que é a história do ticket da criançada tem um parque lá em frente da minha casa crianças que não tem condições de comprar o ticket os pais não tem condições de dar as crianças ficam lá na grade lá olhando isso aí corta o coração então você aí que tem seu filho você aí que pode dar essa condição pro seu filho pensa bem na criança um ticket é 5 reais 5 tickets por 20 21 975 517492 eu espero a sua ajuda pra que a gente possa tá fazendo né esse movimento aí já na próxima semana nessa distribuição e se você comprar rifa você vai estar cooperando com a compra da premiação e também com o dia das crianças dia 12 de outubro Papo Fulheiro distribuição de doce brinquedo bolo refrigerante enfim uma festa pra criançada do mais vou ficando por aqui fica aí com uma palhinha do que foi lá no Maurício Benelis um abraço e fui fala aí galera Papo Fulheiro Blackstone tá chegando a hora chegamos aqui no estúdio a rapaziada do do Axismas e rapaziada trabalhando atrás ali tomando um negocinho né e pra celebrar essa vitória aí chegar aqui já é uma vitória como diz lá o Capitão Nascimento quando chegou lá na Secretaria de Segurança né cheguei onde nenhum caveira chegou e isso é graças a vocês que seguem o canal vocês que são seguidores no Instagram vocês que dão opinião vocês que comentam vocês que criticam quando a crítica é construtiva e estamos aí estou aqui não representando só o Papo Fulheiro venho aqui representar todo o movimento torcida organizada venho aqui provar que nós estamos aí acima do que muitas coisas que as pessoas falam então vamos lá um abraço daqui a pouco eu volto eu fui vai aí galera Papo Fulheiro Blackstone já estamos aqui resenhando Guilherme da comissão do canal aí e assessor e esse cara aqui esse cara aqui é o grande responsável pelo Papo Fulheiro que está aqui foi ele que indicou o canal o canal vem aqui agradecer a ele quando eu chegar a um milhão de inscritos eu vou me lembrar de você você pode ter certeza me chama para esse churrasco aí estamos aqui guardando aqui o horário e é isso aí novamente vim falar o maior responsável por isso aqui que está acontecendo aqui são vocês se vocês não se inscrevem se vocês não comentam se vocês não participam se vocês não me criticam eu não sei o que está acontecendo então quero agradecer a geral que participa do canal que frequenta lá o canal do Papo Fulheiro vem muita coisa boa aí espaço Papo Fulheiro nossa sede lá no centro da cidade Praça da República número 80 Papo Fulheiro Blackstone espaço nosso lá para vocês tomar nossa cervejinha ver o nosso jogo jogar nossa sinuca e é isso aí quero agradecer daqui a pouco nós vamos para o bicho que o bicho vai pegar forte abraço daqui a pouco eu volto fui Fala aí galera Papo Fulheiro Blackstone final da gravação aí ó aí ó porrada vai comer filha da puta brincadeira Maurício Mered quero agradecer a produção do Maurício aqui pelo espaço no canal agradecer ao Guilherme aí que deu esse apoio pra gente aí Blackstone aí ó deixou aparecer bonitinho barbinha feita quando for no Rio de Janeiro vai lá na Blackstone lá vambora vambora vamos jantar a torcida do Botafogo em breve no AX lá no meu canal cara dá essa força aí porque os caras foram geniais aqui forte abraço a todos aí fui